Olá seus potos, estou de volta nessa caralha de YouTube. Estive sumido porque meu sobrinho quebrou a meu headset, sem ele estuprou o meu microfone. Agora tive de comprar outro, e vai demorar pra chegar, então vou de zoados mesmo pequeno zoeiro. Estava dando um rolê aqui no HZ1 e de repente encontrei com ele. Você não sabe quem é. O astro. O galã. O masco. Clujustin Viba. Ele estava pulando por aí, e eu estava com muita vontade de comê-lo. Então gravei esse momento mágico pra vocês. Olha lá, não acredito no que estou vendo. É ele, o delicioso Justin. Não pode ser amiguinhos. Vou até ele. Droga um urso também quer comer o Justin. Vem aqui, Justin. Volta aqui, seu veado maldito. Justinho, venha logo. Toma um tatinha. Vai que ele se hesita e para de putaria. Vem aqui, seu veado maldito. Mentira. Porra já tá correndo de novo. Porra de veado corre demais. Preciso comer esse veado. Volta aqui. Vou tentar chegar mais perto. Ele corre muito. Justinho olha a Selina aqui. Volta pra mim. Parece que não funcionou. Bem. Vejamos. Justinho olha o seu amigo Rick Martin. Sim, agora funcionou. Poderei então comer e não vou morrer de fome. Caralho, até depois de morto essa porra corre. Caralho, até depois de morto essa porra corre.